Ela rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na porta Ela quica, ela quica, ela paga, rebola, ela abre, ela fecha Eu pretendo sair nesse caso, eu devia pra fazer Ela quica, ela para, rebola, ela abre, ela abre, ela fecha na porta Ela quica, ela quica Ela que tá indo, Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos Puxa, me desce Eu vou dançar com mais um papo pra dor das horas Vou dançar com mais um papo pra dor Eu vou dançar com mais um papo pra dor das horas Ela quica, ela paga, ela rebola, ela abre, ela fecha na porta Ela quica, ela paga, ela rebola, ela fecha na porta Eu vou dançar com mais um papo pra dor das horas Eu vou dançar com mais um papo pra dor das horas Aqui tá me lendo, Marquinhos Eu vou dançar com mais um papo pra dor das horas Eu vou dançar com mais um papo pra dor das horas Eu vou dançar com mais um papo pra dor das horas Eu vou dançar com mais um papo pra dor das horas Eu vou dançar com mais um papo pra dor das horas Eu vou dançar com mais um papo pra dor das horas Eu vou dançar com mais um papo pra dor das horas Eu vou dançar com mais um papo pra dor das horas Eu vou dançar com mais um papo pra dor das horas Eu vou dançar com mais um papo pra dor das horas Eu faço um filho, eu faço um filho, eu faço um filho, eu faço um filho, eu faço um filho. Vai, vem se senta pra eu ficar aqui! Quando vai, vem se senta pra eu ficar aqui! As vezes você vai ver! Tchau, tchau.